Olha, 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 tô chegando e tem matéria relacionada à invasão, prisão, PF, TSE. Vamos lá? Eu sou Fagundes, hoje são 25 de agosto de 2021 na descrição, o link para esta matéria. PF prende suspeitos de invadir site do TSE. Se inscreve aí, aperte as notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, curte nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Toda segunda-feira, às 20h, live política e possivelmente, talvez, no sábado tem live às 20h. Não é garantido, mas fique esperto. A Polícia Federal, PF, cumpriu nesta terça-feira 24 mandados de prisão preventiva contra 2 suspeitos de participação em um ataque hacker no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. As ordens são para detenção temporária no âmbito da Operação Script. Além disso, a PF fez pedido para cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Arassatuba, interior do estado. Será que vão deixar eles fazerem isso aí? Bom, todas as medidas foram autorizadas pela 10ª Vara Federal de Brasília. Ah, foi. Em nota, a PF declarou que o sistema eleitoral não chegou a ser prejudicado. O nome da Operação Script que faz alusão a hackers menos habilidosos e com menor experiência, uma vez que o portfólio já havia sido utilizado por bandidos em outras oportunidades, informou a corporação. Não foram identificados quaisquer elementos que possam ter prejudicado a segurança do sistema. Eleitoral afirmou a PF. E aqui está a matéria, né? Você vê, né? Devagarinho a gente... Mas invadiram, né? Invadiram. Podem ter danificado, como o próprio título aqui da Operação dá a entender, né? São hackers de pequeno porte, né? Não são ainda, né? Hackers mais habilidosos, são menos experientes, menos... Mas invadiram, né? E isso daqui nos alerta, né? Deixa a gente com a luzinha vermelha acesa. Bom, vamos aguardar, né? Buscas e apreensões serão... As buscas serão feitas. Provavelmente vão aprender computadores, notebooks, celulares, etc. E vamos ver o que vai sair disso aqui. Obviamente que eu tenho pra mim, né? Que isso vai em algum momento entrar em sigilo, né? Igual aquela investigação da PF sobre as invasões de 2018. Que os caras entraram e o TSE, né? No relatório fala que foi invadido, né? E os caras tiveram acesso a código fonte do desenvolvimento do software da urna e tudo. Que o Barroso disse que era uma fake news de Bolsonaro, né? Mas tudo bem. Vamos tocar o barco. Eu tenho pra mim que vai virar sigiloso também, né? Enfim. Bom, gente, tá aqui a matéria. Vamos esperar pra ver o resultado disso. Segunda-feira às 20h, live política. Talvez no sábado às 20h estaremos aqui. Se você é colaborador, muito obrigado. Se você não é colaborador, colabore com o canal. Nos ajude. E não esqueça, se você não pode colaborar financeiramente, colabore divulgando o nosso trabalho, compartilhando. Um abraço, fiquem com Deus. Fui.